Salve rapaziada, hoje aqui pra vocês mais uma gameplay. Rapaziada, a gameplay de hoje vai ser de um jogo muito bom, um jogo muito foda aqui de celular, um game rapaziada no estilo do GTA em mundo aberto, com muita coisa pra fazer rapaziada, bem legal, o mapa do jogo é bem aberto, bem bonito também os gráficos do jogo rapaziada, pra um jogo de celular tá muito bom, tem muita coisa pra fazer, muita customização, muito tipo de arma, muito tipo de veículo pra você pegar no jogo rapaziada. Como eu falei, é um jogo no estilo do GTA, ou seja, um jogo em mundo aberto, né, com várias missões pra você completar rapaziada, mas como eu falei, também é um jogo de celular rapaziada, então ele é bem simples, não tem muita coisa assim, muito demais assim no jogo rapaziada, o jogo tá muito foda, mano, se você curte o jogo em mundo aberto rapaziada, jogo do tipo, você vai acabar curtindo muito o jogo, porque o jogo em si tá muito foda, e também lembrando rapaziada, que o nome do jogo é na descrição do vídeo, o jogo tá disponível lá na Play Store. Então tá bem galera, por favor, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ver no vídeo do começo, e mais importante, deixa o like pra eu continuar trazendo esse tipo de dica pra vocês, e também comenta aí rapaziada, qual de vocês se inscrever no canal. Então é isso galera, muito obrigado por tudo, e bora logo pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.